O final da história do dia 13 de dezembro de 1981, todo mundo já sabe, Flamengo, campeão mundial no Japão, 3x0 sobre o Liverpool. Agora o melhor de tudo, os bastidores dessa história, só os protagonistas podem contar. Tivemos várias histórias, vários momentos bons, felizes, sabe, desde a nossa viagem, que paramos em Los Angeles, ficamos lá para treinar, do lado de uma faculdade no campo de terra, sabe, de terra batida. Os americanos saindo da faculdade passavam, não sabiam nem quem era a gente, que esses loucos que estão treinando no campo de terra, mal sabiam eles, que eles botaram na final de um mundial. Quando acabou o jogo do brasileiro, da Libertadores, do Mundial, eu fiquei assim parado olhando, aí como eu falei para ele aqui, eu bati no peito, eu sou campeão do mundo, então isso são coisas gratificantes, que não é qualquer um que consegue. Tudo que eles falavam para mim, eu acreditava que era verdade, né, e eles fizeram uma lista, né, autorizando que tinha bigode a entrar em toque, só não tinha meu nome nessa lista. E eu fiquei assim, e o Zico, o negócio é sério, você tem que ter uma bigode e tal, e tal, e tal, e quando a gente chegou em Los Angeles, quando a gente começou a voar para lá, que já estava perto, Eu falei, o Pio está chegando a hora, outro tira, outro vai ter que voltar. Aí eu fui no banheiro e tirei, né, o bigode. Quando eu saí, estava todo mundo na porta, jornais, todo mundo, o Zico. Ah, Pio, Maceió, não tem disso não, né, tá legal, obrigado por essa. Essa ingenuidade, essa brincade que a gente fazia, isso só para descontrair o ambiente, porque realmente a gente sabia que tinha, é uma coisa muito forte. Brilho no olho de cada um, a gente viu que alguma coisa boa estava reservada para a gente.